Eu quero pedir licença, porque eles empataram com as mulheres e foram para os pentos. É porque teve um destaque também, que faltou o Celino e o Montenegro. Se o Celino e o Montenegro estivessem aqui, eles tiverem ganhado no jogo. Sem a Neve Ribas. Mas o Celino foi chamado para o Barcelona, ele está lá, ele estava compartilhando com a gente. Ele foi fazer o que nós não podíamos fazer. Eu sou o melhor do paraíso, mas aqui hoje eu não divulguei nada. Eu fiz um gol no primeiro jogo e depois entrou a mulher, eu não pude fazer mais gol. Eu ia me complicar a minha alma, porque sou o melhor do paraíso. Eu seria complicado fazer gol contra as mulheres, sou o melhor do paraíso. Aí quando foi nos pênaltis, nós fizemos gol, ganhamos o jogo. E as meninas estão aí satisfeitas. Pense nas meninas que ficou satisfeitas.